Olá, e o vídeo de hoje eu trago um apartamento aqui na rua Mário Fongaro, ao lado da, a uma quadra aqui do Shopping Gold Square, né, eu dou um zoom na câmera aqui para demonstrar, aqui na Vila Marlene, ao lado da Avenida Kennedy, e aqui à minha direita está a Rodovia Anchieta, um apartamento de 87 metros, maravilhosamente, com três dormitórios, sendo uma suíte, vamos começar aqui pela sacada, varanda gourmet, churrasqueira a carvão, de verdade, e com essa vista livre aqui, para a região aqui do bairro Woodhams, aqui tem essa passagem adentrando direto para a cozinha, móveis planejados de primeiríssima qualidade, qualidade, olha que bacana aqui na cozinha, área de serviço, lavanderia, piso porcelanato na cozinha, sala de jantar, está, com essa decoração maravilhosa, espelho, lustre, revestimento 3D, e aqui seria o terceiro dormitório, vou frisar bem essa parte aqui, que hoje está configurado como uma segunda sala de estar, né, então aqui seria o terceiro dormitório, se você tiver necessidade de ter três dormitórios, é só, ou manter essa porta aqui, que é maravilhosa, ou, vou ter que fechar aqui para demonstrar como que fica, ou mantém essa porta, ou você retira, e coloca uma outra porta convencional, os proprietários mesmo se comprometem a fazer isso, se você fizer questão de ter o terceiro dormitório. Recapitulando, são 87 metros, com três dormitórios, sendo uma suíte e duas vagas de garagem. Vamos ver o banheiro social, tudo muito bem planejado, ventilação natural, cubo, pia de mármore e granito, piso porcelanato, aqui tem esse hall muito bacana, que dá acesso para o segundo dormitório, e o terceiro que é a suíte. Aqui nesse dormitório tem, está repleto de armário, um closet, né, muito bem planejado, você deve se perguntar, mas e a cama? A cama, você coloca no espaço onde está esse móvel, como proprietários atuais hoje não tem necessidade de ter cama aqui, então está um móvel, então aqui ficaria a cama, essa parte aqui, se você quiser tirar, ela sai, retira, tá? Mas está muito bem decorado e planejado. E agora vamos ver a suíte, né, principal, que foi muito bem aproveitada, aliás, esse apartamento todo, cada detalhe muito bem aproveitado. Então, entrando aqui para a suíte, vou fechar a porta, você vê que à direita tem armário, aqui, já no início da parede, armário, olha que espaço bacana, painel com a TV, e aqui liga a sacada integrada ao quarto, com essa vista bacana. Agora vamos ver o banheiro da suíte. Acabamento de primeiríssima qualidade, com armário, gabinete, granito, mármore, e tem na parede, né, um espaço para colocar o shampoo, tem um tamanho muito bacana aqui do box, deixa eu fechar a porta aqui para demonstrar a merda. Então, é um excelente imóvel, esse prédio é uma exclusividade, torre única, numa localização excelente. meu apartamento tem, tem cinco anos, né, que foi entregue esse prédio, em uma das localizações mais completas de São Bernardo do Campo, na região do Rua de Ramos, próxima à Avenida Kennedy, o Shopping Gold Square, Rodovia Anchieta, é isso aí. E você que está assistindo esse vídeo, se ficou interessado, meu contato vai estar abaixo. Baixe aqui, imóveis na ABC, conectando bons negócios e bons imóveis a você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.